Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende R$ 3.000 no C6 Bank. Exato, nós vamos fazer os cálculos explicando quanto rende R$ 3.000 no C6 Bank por ano, quanto rende R$ 3.000 no C6 Bank por mês, quanto rende R$ 3.000 no C6 Bank sobre a inflação. Ou seja, três cálculos simples, rápidos e práticos demonstrados para você nesse vídeo passo a passo. Então, peço para você apenas a moedinha de troca. Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho. Para quê? Para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. Qualquer dúvida que você estiver vendo o vídeo, seja sobre o vídeo, seja sobre investimentos ou sugestão aos vídeos, escreva nos comentários, sempre estou lendo, sempre respondendo vocês. Dito isso, bora até o computador, onde iremos falar quanto rende R$ 3.000 no C6 Bank. Nós vamos aqui fazer a conta com o CDB do C6 Bank com liquidez diária, a qual oferece 104% do CDI atualmente. Então, esse 104 eu divido por 100, para tirar da porcentagem, dando o valor de 1.04. Aí eu multiplico pelo valor do CDI atual, que é 13.65, dando então um valor de 14.19% ao ano de rendimento para o C6 Bank nesse momento. Nesse CDB aí. E como nós vamos simular investimento para um ano, 365 dias, é claro que esse valor aqui do CDI, de 13.65, ele vai oscilar, tanto para mais como para menos durante esse período de tempo, com a maior tendência de ser para menos. Certo? Então, bora fazer a conta? R$ 3.000 está aqui, mais os 14.19%. Então, R$ 3.425. Temos que descontar agora o valor do investimento inicial, R$ 3.000, ficando a diferença de R$ 425. E aí vem aquela pergunta, Lucas, esses R$ 425, já é meu lucro? E a resposta é não. Por quê? Porque o CDB, assim como vários outros tipos de investimentos, não são isentos do imposto de renda. Por não serem isentos do imposto de renda, sim, nós teremos que pagar, descontar uma alíquota do imposto de renda. E essa alíquota do imposto de renda é sempre sobre a rentabilidade. Ou seja, sobre R$ 425, queremos descontar essa alíquota do imposto. E a alíquota do imposto, ela depende muito de quanto tempo o seu dinheiro ficou investido. Quanto mais tempo o seu dinheiro permanecer investido, menor será a alíquota do imposto a ser descontado. Então, no vencimento ou no resgate do título. No nosso caso, nossa simulação é de um ano. Consequentemente, nós encaixamos no seguinte patamar. Mais de 360 dias, menos de 720 dias. Então, nesse intervalo de tempo, é uma alíquota do imposto de 17,5%. Então, menos 17,5%. Então, 351,20. Então, quer dizer que R$ 3.000 no C6 Bank, no CDB, dentro de um ano vai render R$ 351. É um pouco próximo disso, porque poderá oscilar pelo valor do CDI durante esse período de tempo. Presta atenção agora. Se você quer aprender sobre o método para ficar milionário com criptomoeda. Método para sair do aluguel. Sim, você compra um imóvel pagando um valor muito semelhante ao seu aluguel. Método para multiplicar seu dinheiro com terrenos. Além de aprender mais de 20 formas de gerar R$ 3.000 de renda extra por mês. aprender também sobre educação financeira, sobre investimentos da renda fixa, investimentos da renda variável, investimentos em criptomoedas, investimentos em terrenos, investimentos em imóveis. Ou seja, aprender tudo isso e mais ainda, vem aqui embaixo na descrição desse vídeo. No primeiro link da descrição, clique nele para saber mais a respeito. Beleza? Dito isso, vamos falar sobre a média mensal então aqui do vídeo. Como é uma média mensal, posso dividir por 12. Porém, tem uma informação bem importante que você tem que entender também, que é a seguinte. A média mensal então deu R$ 29,26. Porém, temos que lembrar que o CDB do C6 Bank, assim como vários outros tipos de investimentos, possuem, no caso, juros compostos. Como assim? Por quê? A cada mês, então você investiu R$ 3.000,00, a cada mês que vai passando, seu dinheiro vai crescendo cada vez mais. Isso é juros sobre juros, famosos juros compostos. Então, nós tivemos essa média de R$ 29,26,00, porém, o primeiro mês vai render menos. Provavelmente, o primeiro mês vai render ali uns R$ 26,00, R$ 27,00. Já o décimo segundo mês, que é o que mais rende na nossa simulação, vai render ali uns R$ 31,00, R$ 32,00. Dando essa média de R$ 29,26,00. Veremos agora, então, a rentabilidade real que está aqui. R$ 14,19,00, que é o que está rendendo atualmente, menos a alíquota do imposto, R$ 17,5,00, menos a inflação do período. Como não sabemos a inflação de 2023, eu estou descontando a inflação de 2022, para nós termos uma noção. Dando, então, 6,10% de rentabilidade real no C6 Bank nesse momento, certo? Então, complementando, se você quer aprender ali o método, método para ficar milionário com criptomoeda, método para sair do aluguel. Você compra um imóvel e ainda paga uma parcela semelhante à do aluguel. Método para multiplicar seu dinheiro com terrenos. Aprender mais de 20 formas de gerar R$ 3.000,00 de renda extra por mês. Aprender sobre educação financeira, investimentos, renda fixa, renda variável, terrenos, imóveis e criptomoedas. Para saber mais a respeito, vem na descrição desse vídeo, no primeiro link, clique ali para saber mais. Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho, para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. Sai vídeo todo dia. E qualquer dúvida que ficou, escreva nos comentários, também leio e sempre respondo vocês. Então um grande abraço e eu te vejo agora no próximo vídeo.